Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, partindo para Bolívia. Meu voo é agora 7h10, não, 8h10. O meu voo sai daqui, vai para o Chile, chego no Chile 1 da manhã, e sai do Chile amanhã 5 horas da manhã, e vou chegar 7 da manhã na Bolívia, em La Paz. Aí eu vou chegar naquela correria, vou arrumar a internet, vou arrumar as coisas, e já viajo amanhã mesmo para Ururo, chego à tarde em Ururo, e provavelmente meu vídeo amanhã, dia de tarde, vai ser direto do estádio, onde vai ser o jogo Flamengo e San José na terça-feira, beleza rapaziada? Então, trazer algumas informações do Mengão para vocês, mas antes, pedir que você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, você que quer acompanhar o Mengão na Libertadores de perto, aciona o sininho para não ficar por fora de nada, e deixa o like, porque o like ajuda demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Vou começar falando aí, galera, sobre Jean Lucas. Informações não contam que a Juventus tem interesse no atleta. Eu apurei junto com o familiar do atleta, e perguntei como é que estava a situação dele com a Juventus, se era verdade, se ele estava animado. Ele disse que era verdade, que na janela a Juventus fez sondagens, porém, não foi nada muito oficial. E disse que agora eles estão com interesse de novo, mas eles têm contrato com o Santos e vão cumprir o contrato com o Santos. Então, rapaziada, se o Jean Lucas for sair do Mengão para ir para a Juventus, ele vai só depois da temporada. Segundo esse familiar do atleta, disse que tem contrato com o Santos, estão com a cabeça focada no Santos, e o Jean Lucas cresceu bastante depois que veio para o Santos. Vamos e convenhamos, tem jogado muito bem. O Sampaoli tem conseguido colocar o atleta para jogar, mas é uma joia da base do Flamengo, é garoto do Ninho, tem os direitos econômicos ligados ao Flamengo, e se for uma venda para a Juventus, vai ser muito bom, tanto para a gente, como também para o atleta. O familiar do atleta disse que o futuro a Deus pertence, e que está na mão de Deus, mas garantiu que teve sim sondagem, teve sim o interesse por parte da Juventus. Falar agora sobre Libertadores da América, estamos indo para esse jogo aí com alguns desfalques, são três desfalques, e eu começo falando aí, o primeiro, o Uribe, que infelizmente, hoje nos treinamentos, teve uma torção aí no seu tornozelo, e não viajou com o elenco, ficou fazendo o seu tratamento. Fernando Uribe, centroavante, não viaja com o elenco por conta disso. Além dele, o Rodolfo, que está com muita dor na panturrilha esquerda, e além de estar com dor na panturrilha esquerda, foi submetido ao exame, e não está 100% recuperado, por isso, continuou no Rio de Janeiro, fazendo o seu tratamento de recuperação. Outro também, que é um desfalque, é o garoto aí, o jovem, Renier Jesus, Renier Jesus, foi convocado para a seleção de base, e por isso, também não viajou com o elenco rubro-negro. Beleza? Eu vou passar para vocês, rapaziada, a lista dos relacionados, jogadores que viajaram com o elenco, jogadores que já estão a caminho de Santa Cruz de la Sierra. Lembrando que eu saio de São Paulo, no horário que o Flamengo chega em Santa Cruz de la Sierra. Então, os relacionados para esse jogo é Daí eu queria saber de vocês no comentário, com esses nomes que eu passei para vocês, com que time que vocês entrariam aí contra o San José na terça-feira. Eu queria que vocês colocassem aí nos comentários, com que time vocês entrariam contra o San José na terça-feira. Então, rapaziada, foi isso, né? Não tem mais nada para falar para vocês, agora eu vou falar um pouco sobre a viagem que eu estou fazendo, contar um pouco aí da minha experiência. De notícia de Mengão, já passou todas as notícias, mas vou pedir a vocês que sigam o nosso Instagram, quem não segue lá, arroba canal Flazueiro e arroba Guilherme Flazueiro, são os dois Instagram que eu estou... No canal Flazueiro, eu estou colocando tudo relacionado à viagem do Flamengo. E no meu pessoal, eu estou colocando tudo relacionado à viagem aqui, aeroporto, já arrumei briga já para sair do Rio porque o cara não queria... Eu queria colocar a minha mala despachada e eu falei que não, porque negócio de mala despachada sempre dá problema, eu não gosto. Enfim, está tudo lá nos nossos Instagram, arroba canal Flazueiro e arroba Guilherme Flazueiro. Beleza? Vamos falar agora um pouco da viagem. Eu saí do Rio hoje, galera, 2h30 da tarde, 2h35 da tarde. Eu saí do Rio, vim aqui para São Paulo, cheguei 3h30 aqui e daí vim aqui para Guarulhos e estou aqui agora esperando o meu voo. Meu voo sai 7h30 da noite e eu chego no Chile 1h da manhã e vou ficar até 5h da manhã no Chile e depois que eu sair do Chile aí sim eu vou para La Paz e chego lá amanhã 7h da manhã. Chego lá, vou correndo comprar uma internet para poder ir atualizando vocês. A nossa meta é essa, atualizar vocês aí de tudo o que vai acontecer no Mingão na Libertadores da América. Galera, uma outra coisa importante que eu vou falar para vocês, terça-feira a gente vai fazer a live direto do estádio. A gente está desenrolando a internet, a gente está vendo para comprar a internet para terça-feira fazer a live direto do estádio para vocês. Então, quem não é inscrito, se inscreve, se inscreve aí no canal e já deixa o like também no vídeo para poder acompanhar essa live e a gente também está chegando aí se Deus quiser aos 200 mil inscritos. Falando um pouco mais sobre a viagem, aí eu chego lá, vou comprar uma internet, vou arrumar uma internet para poder arrumar para vocês, para poder resolver o problema de vocês. Aí eu vou para Ururo, eu vou viajar para Ururo amanhã mesmo. E daí quando chegar em Ururo eu vou ver um lugar para eu poder dormir. Se não tiver lugar nenhum, eu vou ficar pela rua mesmo, gente, porque é melhor ficar pela rua lá em Ururo porque a carnaval está mais movimentada do que em La Paz. Então eu vou ficar lá em Ururo, lá na rodoviária talvez, eu vou ver se eu consegui algum lugar para dormir, eu já vou arrumar. Até agradecer algumas pessoas ontem que entraram em contato comigo, estão mandando ajuda para poder ajudar a gente lá, a gente está indo com pouco dinheiro. Por exemplo, hoje eu não comi nada ainda, só comi só um bolinho de aipim. Quando eu saí de casa, estou aqui, agora que eu vou comer alguma coisa aqui no aeroporto, eu consegui pegar um desconto aqui no Bob's de R$20, aí eu vou conseguir comer um hambúrguer, uma batata, um refrigerante e uma casquinha. Pô, vou gastar só R$20, está luxo. E daí eu vou para lá, tem pão aqui também na bolsa para poder comer no Chile, porque eu vou ficar no Chile a noite toda. Então tem pão, tem uns negócios aqui na bolsa que eu vou comer lá no Chile, mas eu preciso comer alguma coisa forte agora. Então eu vou para Ururo, chego em Ururo, amanhã provavelmente depois do almoço, gravo um vídeo de manhã em La Paz, vejo para postar lá de La Paz mesmo. Depois eu vou para Ururo, gravo um vídeo de tarde em Ururo, aí já vai ter uma coisa assim da onde a gente vai estar, da onde a gente vai ficar. E daí a gente vai poder passar para vocês também. Galera, hoje de manhã aconteceu uma situação muito chata com o Henrique Dourado fazendo lá sua primeira partida lá pelo time da China. O nome do time que o Henrique Dourado está jogando. Cara, ele sofreu uma fratura na canela. Cara, que pena, o Henrique Dourado é um cara tão bacana, é um cara tão gente bom, um cara tão maneiro. E daí agora vai ficar por um bom tempo afastado do Gramados. Eu fico muito triste, muito triste mesmo e desejo toda a força do mundo ao Henrique Dourado sem fadou, o cara que sempre foi bacana com a gente, sempre atendeu a gente muito bem. Por falar nisso, galera, a gente fez uma live com o Embarque do Flamengo onde o Renan do Flanaticus, Flanaticus não, voz rúgula negra, conseguiu falar com o professor Abel, o professor Abel disse que está muito entusiasmado, muito animado para poder, para esses jogos aí, esse jogo da Libertadores. Falar também sobre o aniversariante do dia que é ele, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, está completando aí 66 anos. Arthur, Zico, o cara mais humilde que eu conheci na história do futebol, o cara mais humilde que eu conheci no futebol foi o Zico e daí está fazendo um ano. Parabéns, que Deus te abençoe, que dê muita saúde, que você viva mais 66 anos porque você é fera demais, um maior ídolo do clube de regaça do Flamengo, desse clube aqui, o maior ídolo é o Zico, o cara é top, zera, demais, demais e demais. Então galera, foi isso o vídeo de hoje, quem não é inscrito se inscreve, compartilha com seus amigos, vamos trazer o máximo de rubro negro para o canal agora nesses dias, estou indo para lá, amanhã de manhã tem vídeo novo no canal, se Deus quiser, já direto da Bolívia e vocês não vão perder nada em estar inscrito aqui no canal, em estar compartilhando nos vídeos, em estar ajudando a gente aí a crescer cada vez mais. Beleza rapaziada, então foi isso, quem não é inscrito se inscreve, compartilha com seus amigos, ah, siga lá, meu powerbank caiu aqui, calma, deixa eu pegar aqui meu powerbank, senão eu vou acabar perdendo, esquecendo. Meu powerbank, mano, é meu powerbank. Pronto, siga lá o nosso Instagram, arroba canal Flasueiro e também o meu Instagram pessoal, arroba guilherme flasueiro, que eu estou postando tudo da viagem, o negócio que eu estou comendo aqui, muito louco, vai ser top demais, beleza? Tamo junto rapaziada, valeu, muito obrigado por tudo, valeu, 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 e valeu, e valeu de novo, e é nóis.